RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Bem-vindos à RSDP. Hoje, 15 de outubro de 2022, marca o início oficial da companhia ASCAY aqui a operar para São Tomé e Príncipe. Esta companhia pan-africana estreou o seu primeiro voo a partir de São Tomé e Príncipe e ligará o país a várias capitais da África, África Central, África Ocidental e várias outras paragens do mundo. Prometem voos mais acessíveis, pelo menos três frequências semanais, com várias condições melhoradas, preços mais acessíveis, mais capacidades de bagagens para os passageiros e prometem, acima de tudo, inovação no ramo da aviação aqui em São Tomé e Príncipe. Vamos acompanhar a reportagem neste evento inaugural que teve lugar no aeroporto Nuno Xavier, aqui em São Tomé. Eram pontualmente 18h de sábado, 15 de outubro, quando o primeiro voo da ASCAY Airlines aterou no aeroporto internacional Nuno Xavier, em São Tomé. Proveniente de Lomé, com passagem por Libreville, dezenas de passageiros inauguraram o primeiro voo desta companhia pan-africana que Doravante vai ligar São Tomé e Príncipe ao mundo. Os passageiros são tomenses deram nota positiva à entrada desta transportadora no mercado aéreo nacional. Muito tranquilo, menos horas de voo, a equipa também foi muito simpática, nós fomos muito bem acolhidos em Libreville, o voo correu muito bem, portanto, São Tomé está de parabéns, uma vez que vai encurtar a distância entre nós e o continente. Ainda nós ouvimos no voo que vai ser três vezes por semana. É uma grande alegria porque, de facto, a nossa diáspora aqui na sul-de-região precisa deste voo para facilitar as suas viagens. É verdade que a ASCAY Airlines é considerada a táxi de África. Ela só não vai para o Gramão, mas também como toda a África. Sim, sim. Usam o termo pan-africano, né? Portanto, querem tocar todos os aeroportos aqui no Golfo da Guiné, toda a África, né? Portanto, é uma mais-valia para São Tomé e Príncipe. É verdade que muitas companhias, sobretudo da sub-região, que vêm para São Tomé, têm aparelhos muito pequenos. Este é um boango, não é? Sim, sim. Agora vamos enchê-lo, né? Temos é que começar a criar condições para que as pessoas venham mais para São Tomé, não é? É uma forma também de ativar o nosso turismo, não é? O turismo da sub-região. Portanto, acho que é uma boa oportunidade. As condições, o conforto... Sim, é muito agradável, sim. Fora da pista, o diretor-geral da ASCAI Airlines, que também chegou no voo inaugural da transportadora aérea, era esperado por alguns convidados para a cerimônia de celebração da presença desta companhia pan-africana em São Tomé e Príncipe. É me delights de hoje, para trazer esta primeira avóção da ASCAI, KP-60, para esta linda nacionada de São Tomé e Príncipe. Como africano, por favor, me permite falar em proverbes, em pictorial e visual ilustrations. As pessoas dizem que São Tomé é o país mais pequeno na África, e então o que? Eu tomo isso como um país pequeno com grandes pessoas. O pequeno é grande porque até os poderosos dinamites podem ser pequenos em pequenos. Não é? E ASCAI está aqui para contribuir para fazer São Tomé uma maior e maior destinação em trazer as pessoas do nosso grande network para o propósito do turismo e investimento para o crescimento desta nação. O pequeno é também beijado e beijado. São Tomé é como uma beijada jovem que todo homem deseja se casar para uma parceria de vida. O diretor-geral da ASCAI destacou as potencialidades de São Tomé e Príncipe e o interesse desta companhia pan-africana para potencializar o desenvolvimento do país através da ligação aérea com outros países do continente e do mundo. Com toda a sua natureza, a sua beleza e a sua pessoa e com os recursos desciais que o seu endereço. Por isso, eu gostaria de chamar São Tomé de ser uma pessoa. Porque acredito que as mulheres são adoráveis e resourcidas. Para mim, eu posso ver São Tomé como um jovem no meio do Atlântico, esperando para ser descobrido. As brilhante como o céu, o céu, o céu e o céu tem, as brilhante como o chocolate é exportado. E agora, aqui vem a pan-africana aérea ASCAI para revelar ela aberta para o mundo do turismo e investimento. ASCAI, a pan-africana aérea, é agora, para render uma conexão essencial de São Tomé com a ASCAI vasta network no centro-estado e no centro-estado. Com a ASCAI, a estratégia de partnership com as suas equipes, ele vai abrir mais conexões de São Tomé, a Brasil, a Nord-America, a USA, a Canadá, a Europa, a Ásia, e a toda a África do Sul-Saharan. Esperamos que essa operação da ASCAI possa abrir portas para São Tomé, para a costa africana. A ligação de São Tomé e Príncipe para a costa tem sido um grande desafio nestes últimos anos. e nós acreditamos que esta empresa, a ASCAI, pelo seu volume de negócios e pela sua rede de ligações na África, será algo que, como disse cá, será uma joia. Nós, São Tomé, sermos uma joia a escolher. Com três voos semanais, num mercado novo e pequeno, a ASCAI apelou às autoridades santomenses para a adoção de medidas que possam facilitar a sua afirmação no mercado de transporte aéreo nacional. São Tomé é agora a nova roda para a ASCAI, e requerá alguns investimentos na fase inicial, porque vai causar algum burden financeiro. Mas ainda, a ASCAI é comprometida e dedicada a construir uma conectividade sustentável de esta nación de isla, para a região, para o continente e para o mundo. Até que a roda se desenvolve, isso requerá ajuda das autoridades locais aqui, por meio de alguns descontos de descontos em avanços, de parques, de transporte e outros custos relacionados. É a minha esperança que o governo do São Tomé, Príncipe, considera este importante pedido de ASCAI para uma co-opera simultânea de uma co-operação. Ao lado de São Tomé, ao lado do INAC, nós temos toda a abertura para poder analisar os pedidos feitos pela ISCAI em termos de avaliação das cotas, das taxas que caem sobre esta operação. Há toda a abertura de São Tomé. Nós pedimos que haja muita persistência dado que o mercado é pequeno, mas, como disse também, São Tomé tem tudo para dar certo. Por isso, nós agradecemos novamente e pedimos que haja sempre a abertura do vosso lado também para poder ver connosco todos os problemas em que passamos. O país é pequeno, como pode ver, nós não podemos baixar todas as cotas, mas faremos de tudo para que esta operação seja contínua e que seja de sucesso de win para a ISCAI e de win para a São Tomé e Príncipe. O comandante do primeiro voo da ISCAI a São Tomé e Príncipe mostrou-se feliz com a entrada do país na rota desta transportadora aérea. É uma boa impressão. Nós estamos muito feliz de fazer este primeiro voo em São Tomé. Ainda mais que ISCAI está agora um pouco em toda a África. Em África Central e em África do Oeste. Ele resta a conectar São Tomé ao grande Réseo de ISCAI. E hoje foi a oportunidade de fazer o primeiro voo. Então, eu e todo o meu equipe, estamos muito feliz de estar aqui. Nós estamos muito bem acolhidos. Então, esperamos que ASCAI vai continuar muito tempo a descerar São Tomé. Actualmente, nós temos três frequências por semana. E se as coisas se passam bem, as frequências podem aumentar. ASCAI tem a habidade de aumentar as frequências e, na medida do possível, fazer um voo todos os dias. A ASCAI Airlines passa a garantir três voos por semana, nomeadamente a quarta-feira, quinta e domingo, ligando São Tomé e Príncipe a várias capitais africanas, incluindo Libreville e Lomé. Prometem preços mais acessíveis, facilidade de bagagens e, sobretudo, serviços com ótimas qualidades. Reportagem de Josemar Afonso, imagens de Joaquim Santos, RSDP, a voz do povo ao serviço da comunidade. RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.